Música Começou o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. São mais de 5 milhões de candidatos. Essa é a maior edição desde a criação do exame em 1998. As provas acontecem em 1.600 municípios em todo o país. E veja também. Investir na prevenção é a ordem do dia na campanha contra a osteoporose lançada hoje em todo o Brasil. E desta vez o alerta se estende às crianças. Osteoporose é uma doença nos ossos que faz eles enfraquecerem. A gente tem que se cuidar. Mais segurança e qualidade para alunos que vivem no campo. Uma pesquisa vai apontar quanto custa o transporte escolar na zona rural. E em Brasília, mulheres debatem desafios para igualdade de gênero e cidadania. Temas que serão levados à Conferência Nacional em dezembro. Aqui nós estamos dando ênfase sobre a política de saúde, a política de emprego e renda, a política de educação, o enfrentamento à violência, a participação da mulher nos espaços de poder e a política que diz respeito ao acesso à terra, à moradia. O NBR Notícias está no ar. Boa noite. Mais de 5 milhões de alunos do ensino médio fizeram neste, fazem neste fim de semana, as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esta é a maior edição desde a sua criação em 1998. Cerca de 350 mil pessoas estão envolvidas na aplicação da prova entre fiscais de sala e profissionais de apoio. Daniela estudou a vida toda em escola pública e está prestando o Enem pela segunda vez e acredita que o exame é o único caminho para realizar o sonho de cursar uma universidade. Estudei para isso e em nome de Jesus vou passar. Daniela é um dos 5 milhões e 300 mil estudantes que estão fazendo este fim de semana a prova do Exame Nacional do Ensino Médio nas 150 mil salas espalhadas por 600 municípios brasileiros. Serão 4 provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha mais uma redação. A novidade deste ano é que a realização do exame será monitorada em tempo real. A partir do resultado da prova no Enem os alunos se inscrevem no sistema de seleção unificada que vai oferecer 87 mil vagas nas universidades federais para o próximo ano. O alvo da estudante Gabriela é a Universidade de Brasília e ela conta com bom desempenho. Quero escolher farmácia, mas vamos esperar porque quando sair o resultado do Enem eu ainda tenho que ver no SISU como que vai ser o meu desempenho para poder ir na faculdade que eu desejo cursar. A participação do Enem também é pré-requisito para estudantes interessados em bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni. As bolsas podem ser integrais ou parciais dependendo da renda da família. Para participar do programa é preciso ter cursado todo o ensino médio na rede pública. É o caso do estudante Gilead que já faz faculdade particular com uma bolsa de 55%. Mas a meta era ganhar 100% da mensalidade. Sonho que terá que ser adiado. A minha pretensão era pelo menos não precisar mais pagar nada na faculdade. Depois estudei a minha vida toda em escola pública mas por final de semana ter poucos ônibus não consegui. A partir do ano que vem o Enem passa a ter duas edições uma no primeiro e a outra no segundo semestre. A primeira edição do ano que vem já está confirmada para os dias 28 e 29 de abril. A data da segunda edição ainda não está confirmada em função das eleições municipais que vão ocorrer em outubro. Data da aplicação do Enem deste ano. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais o INEP informou que o primeiro dia do Enem foi tranquilo. Apenas em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro foram registradas filas no acesso aos locais de prova. Ainda segundo o INEP foram identificados oito candidatos que postaram mensagens em redes sociais durante o exame. Esses estudantes foram excluídos do exame. Amanhã os candidatos fazem provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias com um tempo de cinco horas e meia para a conclusão. Lembrando que o serviço de atendimento ao cidadão vai funcionar em regime de plantão das oito da manhã às oito da noite. As provas e os gabaritos serão divulgados a partir das oito horas da noite da próxima quinta-feira no endereço eletrônico do Enem. A pesquisa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vai indicar quanto custa o transporte escolar nas zonas rurais para melhorar o serviço. Com o levantamento, o FNDE pretende melhorar a gestão do serviço com acordos de cooperação entre estados e municípios para o transporte de estudantes das redes estaduais e para a contratação de serviço terceirizado. A pesquisa começou neste mês e vai até dezembro de 2012. Pesquisadores da Universidade Federal de Tocantins vão visitar os 451 municípios selecionados para obter informações sobre o custo aluno em cada localidade. A mostra de 451 municípios foi definida por representantes de todos os estados e de entidades representativas dos municípios, como a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação. Para obter um retrato melhor de cada estado, as cidades foram divididas em três categorias, com base no número de alunos que usam o transporte escolar rural. As rotas a serem pesquisadas também serão separadas, segundo a extensão. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, transferiu 10 milhões de reais para a construção de creches e quadras poliesportivas em escolas. 56 municípios de todas as regiões do país vão ser beneficiados. Para consultar a lista das cidades atendidas, acesse o site do FNDE. E veja a seguir, Ministério da Saúde reforça fiscalização nas 20 mil farmácias conveniadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. E mais, lançada hoje a campanha de prevenção a osteoporose, uma doença silenciosa, mas que pode ser prevenida com bons hábitos. Nós queremos ter velhos e pessoas idosas com mais saúde, com melhores condições de vida, nós começamos a tratar, nós começamos a prevenir na infância. O Ministério do Trabalho e Emprego informa que denúncias sobre trabalho escravo podem ser feitas nas delegacias regionais do trabalho, na Comissão Pastoral da Terra, nos sindicatos de trabalhadores rurais, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal ou no Ministério Público do Trabalho. Mais informações na Central de Atendimento do MTE, pelo telefone 158. Música O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha nacional de prevenção a osteoporose, a doença que atinge os ossos de 10 milhões de brasileiros. O foco é incentivar os hábitos saudáveis desde a infância e assim reduzir as internações de idosos vítimas da doença. Estimativo do Ministério da Saúde é que a cada ano, um milhão de pessoas terão fraturas em consequência da doença. A perda da massa óssea faz parte do processo natural de envelhecimento e é justamente a população idosa, em especial as mulheres, que estão mais sujeitas a quedas e fraturas. Já que a osteoporose é uma doença silenciosa e a descoberta acontece na maioria das vezes, depois de uma queda, prevenir é o melhor remédio, como faz essa aposentada de 66 anos. Eu faço alimentação saudável, faço exercício e tomo muito cálcio, que está já na alimentação saudável, faço exercício, faço ginástica. Como a expectativa de vida da população brasileira aumentou, o governo quer fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A meta é reduzir em 2% ao ano a taxa de internação hospitalar por fratura no fêmur, que no ano passado atingiu 74 mil pessoas. Despesas de 81 milhões de reais que poderiam ser aplicados na prevenção. Por isso, o Ministério da Saúde fez hoje uma mobilização nacional em referência ao Dia Mundial de Combate à Doença, celebrado na última quinta-feira, dia 20. Neste ano, pela primeira vez, a campanha está focada nas crianças. A intenção do governo é estimular hábitos saudáveis desde a infância, como alimentação correta, a prática de exercícios físicos e a exposição à luz solar. Por que isso é importante? Para prevenir a osteoporose. O que é isso? Osteoporose é uma doença nos ossos que faz eles enfraquecerem. A gente tem que se cuidar. O Ministério da Saúde hoje tem o Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas, trabalhando a prevenção, o estímulo hábitos saudáveis de vida, como alimentação saudável, prática de atividade física, você pegar sol, você correr, passear, desenvolver atividades que sejam do bem-estar da sua saúde, do seu corpo. E a gente sabe que os ossos são fundamentais e eles se fortalecem na infância e na adolescência. Então nós queremos ter velhos e pessoas idosas com mais saúde, com melhores condições de vida. Nós começamos a tratar, nós começamos a prevenir na infância. Nove municípios vão receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para abrir bancos de alimentos e cozinhas comunitárias. Tangará da Serra, no Mato Grosso, Itabuna, na Bahia e Jataí, em Goiás, vão abrir bancos de alimentos. Já Canoinhas e São José, em Santa Catarina, Ariquemes, em Rondônia e Tuiutaba, em Minas Gerais, Quatro Barras e Arapongas, no Paraná, vão abrir cozinhas comunitárias. A previsão é de que as novas unidades estejam em funcionamento no final de 2012. O financiamento dos bancos de alimentos e cozinhas comunitárias é destinado à construção de prédio, aquisição de equipamentos, móveis e utensílio, além de atividades de formação e qualificação profissional em alimentação. Com o apoio do MDS, já foram criados em todo o país 67 bancos de alimentos, que atendem mais de 3 mil entidades assistenciais por mês. Já para a criação de cozinhas comunitárias, o Ministério investiu até 2010 quase 77 milhões de reais na abertura de 412 unidades, que servem por dia cerca de 87 mil refeições. E o Ministério da Saúde vai reforçar a fiscalização das drogarias credenciadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. A fiscalização começou pelo Distrito Federal com a visita de auditores do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, essa experiência vai servir de base para monitorar as 20 mil farmácias conveniadas ao programa. A fiscalização no restante do país começa em dezembro. A meta do governo é garantir maior controle e transparência sobre a distribuição de medicamentos de graça para diabetes e hipertensão. No próximo bloco, estão abertas as inscrições para mais uma edição do Prêmio Direitos Humanos. E mais, mais de 500 mulheres discutem em Brasília políticas públicas para garantir igualdade de direitos e cidadania. Nós estamos dando ênfase sobre a política de saúde, a política de emprego e renda, a política de educação, o enfrentamento à violência, a participação da mulher nos espaços de poder. A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça divulgou o nome dos vencedores do segundo Prêmio Libertas. O objetivo do prêmio é estimular a reflexão sobre as diversas formas do tráfico de pessoas e pesquisas que contribuam com a formulação de políticas públicas. Foram premiados projetos de estudantes de graduação, de graduados que atuam na área e da população em geral. Acontece até amanhã, em Brasília, a Conferência Distrital de Políticas para as Mulheres, um espaço para que governo e sociedade debatam os desafios para a construção da igualdade de gênero e elaborem políticas públicas que atendam a esta população. As decisões do encontro serão levadas para a Conferência Nacional das Mulheres, marcada para dezembro. São três dias de conferências de políticas para as mulheres realizadas em todos os estados e no Distrito Federal. Em debate, temas como autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho com inclusão social, saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Além dos debates, elas também fazem apresentações culturais, como deste grupo de ciganas. Durante a Conferência, na capital do país, elas estão elaborando o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres. É a etapa regional, que antecede a Conferência Nacional, marcada para dezembro deste ano. A fase regional é fundamental porque ela traz à luz um olhar da mulher daquela localidade. Então, nós fizemos a fase regional, estamos culminando com a distrital. Exatamente porque nós vamos preparar um plano distrital de políticas públicas para as mulheres. Esse plano é um plano de governo, entretanto, construído a partir do olhar, da fala, da escuta às mulheres do Distrito Federal nas suas localidades. Apontam para melhorias nos serviços de saúde, capacitação profissional, mais educação e também políticas no sentido de garantir o empoderamento das mulheres, a autonomia das mulheres para poder exercer plenamente a sua cidadania. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realiza nesta segunda-feira às 10 horas da manhã a teleconferência sobre o Censo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Todos os municípios brasileiros devem responder ao Censo SUAS, inclusive os que ainda não abriram centros de referência de assistência social ou centros destinados à população em situação de rua. O levantamento permite conhecer melhor os avanços e desafios do Sistema Único de Assistência Social. A teleconferência será exibida ao vivo para todo o Brasil aqui pela TVNBR. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Prêmio Direitos Humanos. Este ano foram incluídas três novas categorias. As inscrições terminam no dia 30 de outubro. O repórter Paulo Lassalvia conta os detalhes para a gente. Esta é a 17ª edição do Prêmio de Direitos Humanos. Neste ano, o prêmio conta com 21 categorias. Quem vai dar mais detalhes sobre ele é a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, Nadine Borges. Neste ano, entraram três novas categorias no prêmio. Quais são elas e por quê? Então, a ideia é... A gente ampliou o prêmio para tentar contemplar o Centro de Referência em Direitos Humanos. Essa é uma categoria. As pessoas em situação... População de rua também. É uma outra categoria. E por fim, a de diversidade religiosa. Quais instituições podem participar, podem concorrer ao prêmio? E quais pessoas podem concorrer ao prêmio também? Qualquer pessoa, qualquer entidade e o principal, qualquer pessoa pode indicar alguém. Isso é livre, não tem nenhum custo. Pode acessar direto o site da Secretaria de Direitos Humanos. Tem o formulário, é tudo online, gratuito. Indicar pessoas que tenham se dedicado aos direitos humanos de 2008 para cá. Então, não pode receber o prêmio pessoas que já receberam, entidades que já receberam. E algumas pessoas, acho que é importante a gente dizer, já receberam o prêmio. Por exemplo, o Betinho recebeu o prêmio. A gente tem uma modalidade de prêmio que se chama o Prêmio Irmã Dorothy, que é destinado especificamente para defensores de direitos humanos. Uma homenagem, né, póstuma, a missionária Dorothy Stang que foi assassinada pela defesa que fazia da população rural, principalmente no interior do Pará. Então, dentro dessa perspectiva, basta as pessoas indicarem. Qual que é a premiação? Olha, nós temos assim, nós temos um documento, enfim, uma espécie de, uma menção, né, um certificado desse prêmio. E já tivemos em outras edições, por exemplo, esculturas. Aí agora tem um artista que está elaborando, né, um, eu não posso falar qual vai ser o prêmio, né, se eu pudesse falaria. E, então, é isso. Assim, é algo singelo, mas ele é simbólico, né, do ponto de vista de reconhecimento público do Estado brasileiro, alguém, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, alguém que dedica a sua vida à promoção dos direitos humanos. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que as inscrições vão até o dia 30 de outubro. Devem ser feitas no site www.sdh.gov.br. A premiação ocorre no começo de dezembro aqui em Brasília. E confira agora as principais ações do governo federal que marcaram a semana. Em Brasília, Anvisa realizou um seminário nacional sobre a regulação em terapias celulares. Durante o encontro, técnicos do governo, cientistas e representantes do setor privado discutiram as perspectivas para o uso de células humanas em tratamentos de saúde. O número de empregos com carteira assinada passou de 2 milhões de janeiro a setembro deste ano. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Começou em todo o país a oitava semana nacional de ciência e tecnologia. O objetivo do evento é popularizar o tema, atrair o interesse de mais estudantes e conscientizar os cidadãos sobre a relevância da ciência e da tecnologia no cotidiano das pessoas. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que o saneamento básico melhorou em todas as regiões do país em 2008. Nessa época, cerca de 60% dos municípios tinham rede coletora de esgoto. Mas metade das cidades brasileiras ainda usava lixões a céu aberto. A presidenta Dilma Rousseff realizou a primeira visita oficial ao continente africano. Na África do Sul, Dilma participou da 5ª Cúpula IBAS, grupo formado em 2003 por Índia, Brasil e África do Sul. Em Maputo, capital de Moçambique, Dilma Rousseff se reuniu com empresários brasileiros e com o presidente do país. Em Luanda, Angola, último destino da viagem oficial à África, a presidenta participou de sessão solene na Assembleia Nacional e de reunião de trabalho com o presidente José Eduardo dos Santos. A arrecadação federal voltou a bater recorde em setembro. Dados divulgados pela Receita Federal mostram um crescimento de 7,52% em relação ao mesmo mês de 2010, descontada a inflação oficial pelo IPCA, um índice de preços ao consumidor amplo. O valor é o maior registrado para o mês. O Instituto Brasileiro de Museus realizou um seminário sobre gestão de riscos ao patrimônio museológico. A ideia é preservar o patrimônio cultural brasileiro e aperfeiçoar os profissionais da área. O Ministério da Cultura prorrogou para até o dia 30 de outubro as inscrições para o Prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011, edição Albertina Brasil. Podem se inscrever grupos informais e instituições nas categorias Expressão Artística ou Acessibilidade que tenham projetos com a participação de artistas com deficiência na produção e difusão artística e cultural. Cada premiado vai receber R$ 12.500,00, totalizando mais de R$ 300.000,00 em prêmios. Dúvidas e outras informações sobre o edital Prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011 podem ser esclarecidas pelo e-mail e pelo telefone que estão aí na sua tela. Bom, por hora é só. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, lembrando que outras informações a qualquer momento em nossa programação. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você, um ótimo domingo e continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto